Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 1º de setembro de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós vamos trabalhar com o endereçamento IP. Será um vídeo com um foco mais teórico, mas vou tentar ilustrar aqui o melhor possível para a gente poder trabalhar daqui para frente com o endereçamento IP avançado. Nosso foco então é o endereçamento IPv4. Até é interessante comentar que hoje o endereçamento IPv4 está escasso. Na América Latina, por exemplo, já não tem mais endereçamento IP para fornecer aos provedores. Recentemente saiu uma notícia sobre esse caso. O que acontece é que se a gente estudar aqui o endereçamento IPv4, o endereçamento IPv4 trabalha com octetos, ou seja, 8 bits, e a representação de 0 a 255. Trabalhar com o endereçamento IPv6, ele trabalha com hexadecimal. O hexadecimal, a representação dele é de 4 bits, ou seja, de 0 a F. Parece ser um pouco mais difícil o endereçamento IPv6 por ele ser maior, mas na parte de subdivisão de redes a gente vai ver que é bem mais simples. Quem tiver um melhor domínio do endereçamento IPv4, com certeza, para trabalhar com IPv6 ficará muito mais fácil. Para começar, vamos fazer um exemplo aqui, pegar o endereço IP que a gente está acostumado aqui nas nossas aulas, nos nossos laboratórios. Vou pegar aqui o endereçamento IPv6192.168.1.10. Esse aqui é um endereço IP que é bem comum de a gente atribuir aí nas nossas estações nos vídeos anteriores, só que esse endereço IP aqui está em decimal. Como eu faria para converter ele para binário? Na verdade, o nosso endereço IP é composto por octetos, então, 8 bits, ponto, 8 bits, ponto, 8 bits. Que no total aqui nós temos 32 bits, que representam um endereço IPv6192, ou 4 bytes. Vamos ver aqui como que eu faço para converter esse meu endereço IPv6192 em decimal para binário. O mais comum é a gente aprender a fazer isso manualmente. O ideal é a gente aprender a fazer isso manualmente. Por quê? Porque muitas vezes ali num concurso ou numa prova, até mesmo de certificação de alguma empresa de tecnologia, por exemplo, a Cisco tem provas dessa maneira, é necessário a gente saber ali trabalhar com o endereço IP no formato binário. Por quê? Porque a partir dali a gente sabe fazer subdivisão de redes. E geralmente num concurso ou numa prova de certificação, a gente não tem acesso à calculadora, a sites que fazem cálculos automáticos. Então a gente precisa ter uma maneira ali de saber dominar esse assunto e resolver algum problema apresentado por essas provas. Por isso que é interessante a gente ter um domínio aí de como eles funcionam de maneira mais manual. Então eu vou fazer aqui uma tabela, eu acho que é a maneira mais fácil aí de a gente trabalhar de conversão de binário para decimal. Decimal para binário também. Então aqui eu tenho uma tabela em que eu tenho, na primeira linha, essa tabela é dividida em 8 colunas e cada coluna aqui ela vai dobrando o valor. Ou seja, se eu somar todos esses valores aqui eu vou ter o número 255. Significa que tudo bit 1 vai de 0 até 255, ou seja, 0 até 255. Se o meu endereço, se cada octeto do meu endereço IP é 2 elevado a 8, então eu tenho 256 representações. 256 representações é de 0 a 255. Da mesma maneira que eu faço minha tabela limitada a 8 bytes, a 8 bits, perdão. Então até não precisa mais eu estender minha tabela a partir daqui. O número 192 é fácil de colocar aqui nessa tabela, é só colocar aqui o 128. 128, somar 128 com 64, então eu tenho 192, já fechou. Não somo com 32, não somo com 16, não somo com 8, não somo com 4, nem com 2 e nem com 1. Então aqui eu tenho o número 192 em binário. O número 168 em binário é fácil também, 128 mais 64, 192. Extrapolou o valor, então vamos para o próximo. 128 mais 32, 160, não extrapolou, ainda faltou ali 8 bits, então vamos para o próximo. 8 bits não, perdão, a representação 8 decimal. 160 mais 16, 176, extrapolou, já não dá o 168, então 0. Agora 160 mais 8, 168, fechou. Então aqui nós temos em binário o número 168. O próximo agora é fácil, aqui extrapolou, também, também, extrapolou, também, também, aqui fechou. Então aqui nós temos o 1 de binário, de decimal para binário e agora o número 10. Extrapolou, 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 extrapolou o número 8 coube. Então, 8 mais 4, 12, extrapolou, então é 0. 8 mais 2, 10, fechou aqui. Nós temos o binário 10 para decimal representado desta maneira. Então agora eu posso jogar aqui o meu número binário. Vamos colocar aqui de uma maneira que a gente possa enxergar ele aqui melhor. e vamos passar ele aqui como 10.000, aqui o número 1 e aqui o número 10. Pronto. Tenho aqui o mesmo endereço IP em decimal e o mesmo endereço IP em binário. Muito bem. Vamos tentar classificar esse endereço IP aqui. e como que esse endereço IP é classificado na internet. Para isso eu vou abrir aqui um documento RFC. Vou abrir aqui um outro ambiente. Vou abrir aqui um documento RFC, que eu já deixei salvo aqui. O certo aqui é acessar o documento RFC Editor, o site RFC Editor, e verificar esses documentos. Esse documento aqui de OnPostel, ele já é um documento obsoleto já, mas eu só vou abrir ele aqui para verificar uma coisa. Eu quero ver se meu endereço IP é classe A. Então o endereço IP de classe A, cada endereço IP vai de 0 até 31, ou seja, 32 bits. O endereço IP de classe A, o primeiro bit é 0. Os oito primeiros bits aqui representam a parte de rede, e os próximos 24 bits aqui representam a parte de endereço IP local. Então vamos reduzir aqui, vamos trabalhar melhor com as classes aqui nessa janela. Então eu posso ter endereço IPs de classe A. O primeiro bit é 0, são oito bits de rede, e 24 bits de host, ok? Esse é o classe A. O meu endereço IP aqui em cima, 192, é classe A, não é. Ele começa com bit 1, então ele não é um classe A. Classe B, vamos ver lá no documento RFC. O classe B, ele começa com bit 1 e 0, e veja que ele vai de 0 até 15, ou seja, 16 bits é metade do endereço IP, é porção de rede, e a outra metade é porção de host. Então vamos escrever aqui para a gente compreender melhor. São 16 bits para rede e 16 bits para host. Classe C, vamos ver o classe C. Antes de eu olhar o classe C, eu quero ver se o meu endereço IP é classe B, né? Veja que o binário dele começa com 1 e 1, 0, 0, não é o classe B. Então vamos para o próximo, vamos ver o classe C. O classe C, ele tem 1, 1 e 0, o endereço IP começa com esses 3 bits. 24 bits aqui, 0 a 23, são a porção de rede, e os outros 8 bits representam ali a parte de host. Então classe C, 1, 1 e 0, são 24 bits para a porção de rede, e 8 bits para a porção de host. Ou seja, o meu endereço IP aqui em cima que eu estava ilustrando, ele é o endereço IP de classe C. Então 1, 9, 2, 1, 0, 8, 1, 10 é o endereço IP de classe C. Eu tenho ainda duas classes, que elas não estão aqui nesta RFC ainda claramente. Tenho o endereço IP de classe D, e tenho o endereço IP de classe E. Diferente dos 3 anteriores, o classe D e o classe E, eles são reservados. Esse que é reservado, ele não tem essa porção de rede, porção de host. Esse que é reservado para multicast. Multicast é enviar ali um endereço IP, que um grupo responde para aquele endereço IP. Um exemplo, o protocolo de roteamento usa bastante esse endereçamento IP. Reservado aí para diversos tipos de protocolos. E esse que é reservado para uso futuro. Então o classe D e classe E aqui, a gente não vai precisar de momento, a não ser o classe D ali, futuramente a gente vai ver alguns protocolos de roteamento. Então a gente não vai utilizar eles por enquanto. O que interessa para nós aqui é o classe A, B e C, que são os atribuíveis na internet, que podem ser utilizados na internet. Como que eu posso utilizar o classe C? Vamos ver o seguinte, eu tenho aqui a porção de host. Vamos ver, se a porção de host permite eu ter endereços atribuíveis. Quantos endereços atribuíveis eu posso ter com um classe A? Fácil, só fazer 2 elevado a 24, menos 2. Que resultado que eu tenho aqui? 2 elevado a 24. Posso usar uma calculadora aqui para me ajudar? Então vamos carregar uma calculadora. 2 elevado a 24 deve ser mais de 16 milhões. Então está aqui, 16 milhões, 737.216 endereços IPs atribuíveis. Menos 2 por quê? Porque o primeiro e o último não são atribuíveis. Eles não são utilizados para esse fim. O primeiro endereço IP é considerado o endereço IP de identificação da rede. E o último endereço IP é considerado o endereço IP de broadcasting. Vamos para o classe B agora. Vamos ver quantos endereços IPs ele pode ter. Então endereços atribuíveis de um classe B. 2 elevado a 16, a porção de host, menos 2. O mesmo motivo anterior. São 65.536 endereços menos 2. É 65.534. E no classe C, as redes são menores ainda. Então endereços atribuíveis na classe C são 2 elevado a 8 menos 2. O que é igual a 256 menos 2. Ou seja, no classe C eu tenho 254 endereços IPs atribuíveis. O que não é de estranhar. A gente já sabia disso em algumas aulas práticas que a gente já estava realizando nos laboratórios anteriores. O 192, vamos pegar aqui o endereço IP 192. A gente já fazia isso antes. O endereço IP 192, 168, alguma coisa. Ele tem aqui o 192.168.1.10 Até aqui Vamos fazer aqui uma separação aqui para a gente saber aqui. Nós sabemos que até aqui é a porção de rede. E aqui é a porção de host. Isso quer dizer que a minha rede era o primeiro endereço IP dessa rede. Então o primeiro endereço IP. Vamos colocar aqui o primeiro endereço IP. É o endereço que identifica a rede. Então 192.168.1.0 Que identifica a rede. Identificador. Ou endereço de rede apenas também. É bem comum se pronunciar dessa maneira. Primeiro, o segundo endereço IP. É este aqui. É o 192.168.1.1.1. Este aqui é o primeiro atribuível. Uma boa prática usar o primeiro atribuível também como o gateway da rede. E aqui nós temos o enésimo endereço IP menos um. Ou seja, o penúltimo endereço IP. Este aqui é o 192.168.1.254. O penúltimo endereço IP é o último atribuível. O enésimo atribuível. E o último endereço IP. Neste caso aqui é o 192.168.1.255. Este é o endereço de broadcast. De camada 3. Certo? Então esta aqui é a representação de um classe C comum. Então aqui como eu poderia endereçar a minha rede. Então, por exemplo, o endereço IP que é o décimo. O décimo primeiro endereço IP. O 192.168.1.10. Ele é o décimo endereço IP atribuível. Então ele é apenas um endereço IP de outros mais 253 que tem nesta rede de classe C. Ok? Bom, no próximo vídeo agora eu vou explicar melhor como funcionam as classes e as máscaras. Pessoal, obrigado pela atenção até o momento. Até o próximo vídeo.